Olá, boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma 5ª Técnica. Hoje é 26 de março de 2015. Eu sou Fausto de Arruda Botelho e nós, como sempre, vamos analisar os mercados Bovespa, S&P, Brasil Exterior. Temos um viés um pouco mais longo prazo, mas a gente parte do longo prazo e desce para o curto prazo. Nós todos, eu entendo, operamos no curto prazo. Curto prazo, em termos de gráficos diários, quando a gente fala em swing trading, position trading, a gente está falando de posições que duram semanas, talvez um mês, raramente alguns meses, mas geralmente é algumas semanas que duram essas posições, porque nós vamos atrás das oscilações que, apesar de serem grandes oscilações, elas se completam em pouco tempo, pouco tempo, por tamanho das oscilações. Então, nós, como sempre, vamos começar falando sobre o índice Bovespa, que está assinando aí embaixo da possibilidade de que nós temos uma acumulação, então nós estamos... pois não, Rodrigo. Se o senhor quiser baixar um pouco o campo do... que está aparecendo o desktop em cima, a tela de fundo do senhor, só para ficar só o gráfico. que está aparecendo o que está aparecendo. Tá, puxa vida, obrigado. Perfeitamente. Tá bom agora? Encaixadinho? Só um minuto. Não, ainda não, ainda não. Um delay. Acho que agora sim. Ok, muito obrigado. É, não, só um minuto, dá um pouquinho de... Bom, agora sim, agora sim. Ok, obrigado. Então, eu estava dizendo que o índice Bovespa, ele está assinando embaixo, uma vez que ele sofreu ou sentiu a resistência aqui, sofreu uma espécie de reversão com o que essa acumulação é uma acumulação de continuação. Eu entendo que nós vamos chamar isso aqui de retângulo, eventualmente. Vamos traçar um nível de suporte por aqui e vamos chamar isso de retângulo e quando esse nível aqui de 47 mil for rompido, a gente vai ter condições de traçar essa amplitude aqui para baixo ou projetar essa amplitude para baixo e é lá ou por ali que nós vamos estar vendo o nosso objetivo que é, a gente vê aqui no grafo, 42 mil pontos. Então, isso parte do princípio que nós estamos, como eu disse, vendo uma acumulação de continuação. Isso tem tudo a ver com toda a nossa ideia até agora de Bovespa, porque quando a gente olha no longo prazo, a gente está vendo no mercado uma tendência de baixa de longo prazo. Essa tendência de baixa teria começado em 2010, já em 2010. Então, nesse contexto, esse processo aqui também eu consigo visualizá-lo como uma ABC, ou seja, um processo de apenas reação desse processo de baixa. E acho que isso aqui também é uma espécie de formação de continuação. Se a gente for no mensal, a gente vê isso com mais detalhe. Essa é essa... Torna-se essa acumulação aqui. Dá até com um pouco de boa vontade a gente querer imaginar isso aqui tudo como sendo um retângulo. Com o mercado tendo dado um boom trap aí nesse retângulo. Eu estou mostrando a vocês o gráfico mensal. Então, isso aqui tudo a gente estaria, nessa hora, considerando como um retângulo. E, na verdade, o retângulo que eu estava dizendo para vocês, falando para vocês no IntraB, é apenas esse pequeno processo dessa formação de continuação ainda maior. Aqui é o semanal e aqui é o diário, que é o que nos interessa. Então, aí a gente vê esse grande retângulo aqui com esse boom trap acontecido quando a gente vê no gráfico mensal. e aí uma acumulação dentro dessa grande acumulação. Então, eu acho que isso aqui tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento de baixa com os preços rompendo esse suporte a 47 e indo para o seu objetivo, que é a projeção dessa acumulação e que é 42 mil pontos. Vamos ver o que o índice futuro está nos dizendo sobre essa situação. Esse é o gráfico do índice futuro. A gente gosta sempre de dizer que esse gráfico é um gráfico feito artesanalmente, porque a cada dois meses, quando o vencimento do mês em questão, ele é ajustado para o próximo mês. A gente ajusta, a gente não deixa dar um pulo no gráfico, a gente pega o passado todo e ajusta para o fechamento do novo mês. Então, esse gráfico vem sofrendo ajustes a cada dois meses, ao longo de todos esses anos, de maneira que ele é único da Enfoque. A gente tem muita satisfação de constatar que esse fundo coincide com esse fundo de 2008, coincide com esse fundo de 2013 e coincide com os dois fundos atuais de dezembro do ano passado e de janeiro desse ano. E quase confundo agora de março. Então, no índice futuro, minha gente, essa acumulação dos últimos um, dois, três meses tem ainda mais características de acumulação de continuação. Ela parece claramente um retângulo e nos faz crer, portanto, que o suporte que aqui no índice futuro é percebido a 48 mil pontos vai ser rompido. E nós já temos aqui o objetivo traçado, o objetivo é um pouquinho acima de 42, 42 e 500. A vista chegaria nos 42 e o futuro a 42 e 500, essa é a nossa posição. Estamos, portanto, ou melhor dizendo, continuamos baixistas no curto, médio e longo prazo. Vamos ver agora o que o S&P está nos mostrando. E eu adianto que não é nada, 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 nada bonito que o S&P está nos mostrando. Eu começo, então, com o S&P. Esse é o gráfico de 50 anos que nós temos do S&P. Ele começa em 1950. Eu nasci aqui, olha, puxa vida, já estive por aqui em uma boa parte da história do mercado americano, ou a gente poderia até dizer do mercado mundial de ações. É uma boa parte porque esse é o S&P. Quando a gente vai para o Dow Jones, que eu vou mostrar em seguida, a gente tem uma história um pouco maior. Ele começa em 1913, ele é indexado pelo CPI, que significa que nós estirpamos, tiramos a inflação desse período aqui, porque se a gente não tira a inflação do Dow Jones, a gente tem esse cara aqui, que é um negócio que só sobe, né? A gente vê 29 pequenininho aqui, quando, na verdade, quando a gente olha o gráfico real, gráfico com a inflação tirada, você vê que 29 é muito mais importante nesse contexto. A gente aprisiona essas cotações dentro do que nós, em análise técnica, chamamos de canal de alta, que é muito interessante, né? Vejam, dentro desse canal estão o quê? 95, 98% das cotações. Deixamos esse pedacinho aqui, que foi o extertor de 1929 de fora, e um pedacinho aqui de 2000 de fora também. A gente até poderia deixar um pedacinho um pouco maior, porque dali a gente encosta essa reta mais próxima desse topo de 1966, e também mais próximo desse topo de 2007, que foi o topo anterior à Subprime, e traz os preços para mais próximo, traz essa reta aqui para mais próximo do valor atual, né? Até se a gente resolver encostar aqui em 2007... Hum, que interessante, hein? Primeira vez que eu faço isso. A gente, então, vai ter um canal que vem de uma paralela desses dois fundos principais do mercado, que são nitidamente o fundo de 1932 e o de 1982. 32 por 82 são 50 anos, muito interessante. E a gente pega o topo de 1966, o topo de 2007, que é o topo do Subprime, deixa um pouco aqui no 2000 de fora, e os preços estariam aí acabados, eles teriam acabado de esbarrar nesse nível, nessa reta aqui, né? E o que a gente vê é que, a partir de outubro do ano passado, depois dos preços romperem o topo que tinha sido conseguido até então, que era o topo ainda fazendo parte da zona gravitacional do topo principal, que é o topo de 2000 e também o topo de 2007, né? Então, eles escatam, mas voltam, fazem uma acumulação, e agora, em fevereiro desse ano, nós vemos os preços rompendo esse nível, e aí perdendo força, os comprados perdendo força, e aí uma queda interessante em março, bastante abrupta, e depois o mercado zigue-zagueando para cima. Essa é uma situação tipicamente de maior força dos vendidos. Vejam, os preços caem rapidamente e fazem uma força danada para subir, e agora caem rapidamente de novo. Estamos atualmente testando esse suporte que foi encontrado aqui no início de março, aí na faixa de 17.600. 17.625, hoje o suporte foi percebido a 17.579, né? Pouco abaixo de 17.600, mas enfim, os preços estão testando esse nível, rompendo esse nível, que é o que eu acho que vai acontecer, não sem antes, talvez, uma pequena bandeira aqui, ou uma parada aqui para tomar um cafezinho, digamos assim. Os preços então cairiam para 17.100, e se vieram para lá, eles vão estar aí já perigosamente próximos de sua reta suporte de longo prazo, que eu acho que vai ser testada, e acho que dessa vez tem grandes chances de ser rompida. Não dá para dizer se vai ser ou não, né? Isso para o Dow Jones. Para o S&P, nós estamos com os preços testando, testaram e romperam o seu topo histórico. Eu mostro aqui para vocês o S&P indexado pelo CPI também. Nós temos 50 anos de gráfico, eu entendo que é interessante a gente indexar. Acho que hoje nos Estados Unidos já tem muita gente vendo esse gráfico, e por isso que eu estou vendo ele também indexado. Se fosse para ver o gráfico não indexado, eu tenho certeza que nós estaríamos vendo o gráfico que é mais visto lá nos Estados Unidos, que é o que lá nos Estados Unidos, os americanos e também o resto do mundo não tem essa cultura de inflação que nós temos. E por isso eles não indexam os gráficos. Eu, como montei em foco em 1983, no auge da inflação brasileira, a gente tinha que indexar porque os ativos, as ações, tinham que subir 20% para ficarem estáveis. Sim, porque a inflação mensal era 20%. Então, quando uma ação subia 20%, ela estava como se ela estivesse estável. Por isso, a gente só tinha condições de manter uma revista de gráficos de preços de ações e commodities se nós indexássemos os gráficos. Então, a gente tem essa cultura desde então, mas o americano não tem. E por isso, o gráfico que ele mais vê é esse que está aqui na minha tela, que estou mostrando agora para vocês, que é esse gráfico do S&P não indexado. Também vem aqui a partir de 1952 e a gente vê que é um negócio que só sobe. Mas não é bem assim. A gente sabe que a gente tem que tirar a inflação. Vejam, só para vocês terem uma ideia, eu vou tirar a inflação aqui e vou dar uma ideia de 51... Não, eu tenho o gráfico da inflação americana que está aqui e o CPI. de 1950 que está, vamos ver, 1950 que está aqui até hoje, nós temos aí em torno de 909%, quase 1000% de inflação, 914% de inflação. Então, quando a gente tira esses 914% de oscilação do gráfico do S&P, a gente vem com o S&P indexado, que então nos mostra uma curva muito mais razoável. e essa curva, só que eu dividi aqui, não é para dividir, parâmetros de inflação do passado. Então, essa curva nos mostra que os preços estão testando seu topo histórico, que foi o topo de 2000. O topo de 2007 teria sido um pouco abaixo do topo de 2000. e nos deram uma indicação bastante importante, interessante, porque eu vou colocar até esse... Vejam, esse nível está passado no corpo real do... Vamos passar exatamente aqui no corpo real, que eu acho que é o nível correto de se usar. E vejam o que acontece aqui. Então, qual é a indicação que o mercado nos deu? Ele, em dezembro do ano passado, testou e sentiu a resistência do topo principal lá de 2000, caiu, acumulou, e aí em fevereiro ele rompe esse nível e desrompe esse nível, e aí ele volta, tenta fazer um novo topo e falha em estabelecer um novo topo e cai, e hoje encosta na reta e recupera um pouco. Minha gente, isso é clássico. Isso tem a maior parte das características de formação de um topo principal. Porque nós estamos vendo aí os touros falando claramente que eles estão exaustos, eles não aguentam mais, eles não têm condições. Depois de terem rompido uma resistência desse porte, eles deveriam ter tocado ordens de estoque que não existiam, não existem ordens de estoque. Talvez porque Janet Yellen, presidente do Banco Central americano, está dizendo aí, para quem quiser ouvir, que o juro vai ser aumentado quando? Depois da manhã. Agora tem um outro lá que falou que talvez seja para um outro ano. Mas está aí, eles vão aumentar o juro, não tem o que fazer. Aumentando o juro esse mercado desmonta, derrete. Muitos analistas americanos, até Warren Buffet, George Soros, já estão se juntando à leva enorme de pessoas que estão dizendo que a possibilidade de ter um crash enorme no mercado, um crash de grandes proporções, é muito grande. Eu sou um dos que engrossam essa lista. Eu geralmente estou um pouco mais sozinho, mas eu acho que nós daqui a um tempo vamos olhar para trás e falarmos, poxa, mas como é que nós não vimos o que estava na cara? Isso é o que eu estou vendo hoje. Tem um megafone aqui me dizendo que o mercado americano de ações está por um tris para tomar um tombinho. Por exemplo, perder 15, 20% em uma semana, 10 dias. E se isso acontece, minha gente, a consequência imediata é sumir o crédito. Sumir o crédito no mundo inteiro. E se sumir o crédito no mundo inteiro, nós temos algumas empresas, a nossa principal empresa, principalmente, que tem uma dívida enorme em dólares de conhecimento público, ela vai ter muita dificuldade em refinanciar, em conseguir pagar essa dívida de cento e poucos bilhões de dólares que ela tem. Eu estou me referindo a Petrobras, logicamente. Mas o Brasil vai ser pego de uma maneira que é diferente da maneira que ele foi pego em 2007 e 2008, com as suas contas públicas muito mais frágeis. Então, eu acho que nós podemos sofrer bastante, né? O que fazer? Poxa, eu então vou hoje dizer aqui na quinta técnica, que eu já falei algumas outras vezes, mas o conselho é muito simples. Saia do risco. Se você tem alguém de quem você gosta e que sabe que está lá com uma boa parcela do seu capital em operações de risco, bata na porta dele, dê uma ligadinha para ele e fala, olha, acho que é uma boa ideia você pensar em sair do risco. Se a pessoa é profissional, tudo bem, mas se a pessoa está lá, buy and hold, porque orientaram ela que no longo prazo não tem erro, talvez você possa dar um toque. E se você está nessa situação, quem está dando toque sou eu. Agora não é hora para buy and hold. Buy and hold é para quando o mercado está lá embaixo, minha gente. Na história do mercado americano de ações, se a gente medir o mínimo e o máximo, se a gente fizer uma analogia a que o mínimo está no chão dessa sala e o máximo atingido pelos preços na história do mercado americano de ações, poderia ser na história do mercado de ações no mundo, porque a gente está trazendo um gráfico desde 1913. Antes de 1913 tinha meia dúzia de ações lá, nem importava tanto o mercado de ações, estava começando o processo industrial nos Estados Unidos. Quer dizer, então é a história do mercado de ações no mundo, porque os Estados Unidos é o mundo que investe lá nos Estados Unidos. Então, se o mínimo foi no fundo, no chão da sala e o topo foi no teto, adivinhem onde nós estamos. Nós estamos no teto, nós estamos no mercado de ações mundial, tirando a inflação, quer dizer, eu estou falando, como diz o americano, the real thing, está no nível mais alto que já esteve na história. Os juros estão no nível mais baixo que já estiveram na história, não dá para ir mais baixo, é 0,25 ao ano. E estão nesse nível baixíssimo por um período de tempo muito grande. Um mais um é dois, não tem muito o que pensar. A chance desse mercado cair é enorme. Então, risco só para profissionais, quem está devidamente orientado, quem está fazendo trade e quem opera com stop. Nós temos uma consultoria aqui, vocês sabem, eu sou da consultoria, demos o nome justamente de com stop para a nossa consultoria. Então, o risco é para quem está operando com ordens de stop hoje, devidamente posicionadas no pregão e, poxa, as pessoas sempre me perguntam o que fazer com o dinheiro, simplesmente usufruir o fato de nós morarmos no país que tem a maior taxa de juros real do mundo. É CDI de bancos bons e miau. Você quer colocar em bancos não tão bons? Vai correr um pouco de risco, mas você pode ficar dentro do limite do fundo garantidor de crédito e tudo bem, você pode ter até um pouco mais de porcentagem do CDI. A corretora XP pode te orientar bem, o site da corretora XP pode te orientar bem quanto a isso. Mas é renda fixa e entrar para dentro da toca e ver o tsunami passar, e depois que passar a onda, aí nós vamos ver o que se faz. Então, é isso aí, eu estou bastante pessimista com o mercado americano de ações e acho que nós estamos vendo aqui o S&P, ele vai eventualmente acumular um pouco mais aqui, mas eu acho que é iminente o rompimento disso em função dessa tremenda oscilação de baixa que nós tivemos aqui no início de março e dessa outra que nós tivemos essa semana. Então, quinta, quarta, terça, segunda, sexta, outra, quinta, nós estávamos testando esse nível, eu já estava um pouco pessimista, agora aí o mercado sobe e ontem desarma completamente e hoje testa o nível de suporte. Eu acho que nós estamos a um tris de termos uma queda bastante significativa e se isso acontecer, vamos sofrer muito aqui, o Bovespa vai sofrer muito. Muito bem, vamos analisar as duas ações que nós temos analisado sempre, estrelas da Bolsa, mas eu sujo aqui, na verdade, com a estrela atual da Bolsa que é a Ambev, é uma das ações mais negociadas na Bolsa hoje em dia. Então, eu vou aqui adequar a minha tela para essa nova exposição de 16 por 9, de transmissão aqui na XPTV e vou mostrar para vocês aqui, que no Terminal Enfoque, se a gente entra em uma tela de cotação e clica aqui no último do Ingovespa, a gente abre essa tela que chama-se flash, na verdade essa janela chama-se flash de cotações, e o flash de cotações do Terminal Enfoque é inteligente, ele anda de acordo com o ativo em questão. Se a gente clica esse ícone aqui, a gente abre essa janelinha que abre o menu do que nós chamamos de navegação integrada. A navegação integrada, na verdade, é um processo em que você navega por um monte de informações do ativo. Você vai em cotações e em cotações você tem alerta, cotações históricas, empréstimo de ações, livre em tempo real, opções. Aqui em opções você vai para a cadeia de opções, por exemplo. Mas eu quero falar especificamente para vocês desse item aqui, que é especificações e composição da carteira. Se isso fosse uma ação, não teria esse item composição da carteira. Mas como é um índice, no caso índice futuro, nós temos aqui composição da carteira e ao fazer isso a gente abre essa tela. E agora eu já vou botar o terminal todo aqui, mas aí a gente vai verificar que essa tela aqui, que eu vou ajeitá-la, ela é, na verdade, vamos dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor isso. Então eu estou mostrando aqui para vocês a composição da carteira do índice. Nós abrimos a partir da navegação integrada. E aqui eu tenho todos os índices da bolsa, clicando em cada um desses índices IBXX, por exemplo, eu vou mudar essa composição aqui para a composição da carteira, por exemplo, do IBXX, que é índice de energia elétrica. Mas aqui, quando a gente abre a carteira, a gente já vê os ativos que compõem a carteira atual do índice de Bovespa, ordenados por participação na carteira do índice. Então a gente descobre que Itaú Unibanco é responsável por 11%, é a ação mais importante da carteira de Bovespa hoje, com 11%. Bradesco tem 8,63, depois vem Ambev 7,74 e depois vem Petrobras com 4,64 e Vale com 3,74. Itaú usa Cielo, vejam Cielo tem 3,55, Itaú usa 3,72, BRF a próxima com 3,51 e Petrobras ON com 3,08, depois vem Vale ON com 2,92 e assim por diante. Muito bem. E, portanto, Itaú, Bradesco e Ambev são as principais ações hoje. A gente tem tido uma tradição de analisar sempre Petrobras e Vale. Hoje, especificamente, vou dar uma canja aí para vocês e dizer que o nosso serviço de recomendações de compra e venda fez hoje duas recomendações, sendo uma para Petrobras e outra para Vale, que eu vou mostrar a vocês. Ações para... Não, alertas com stop, está aqui, janelas organizadas no alfabeto para vertical e nós temos aqui, agora, primeiramente, Vale, que nós recomendamos agora no fechamento e que tem esse gráfico de longo prazo. nosso gráfico vem desde 1994. Em parâmetros aqui, a gente regula para... Não, está um pouco errado aqui. Eu vou regular para 7 do 7 de 1994, porque em julho de 94 é que acabou a inflação. Se a gente pegar o prazo todo, por exemplo, todo o histórico, a gente vai entrar em um período de inflação e aí o gráfico é completamente distorcido. Porque nesse período aqui de 87 até 94, quando começou o treino do Collor, a gente tem muita inflação. Aí, se a gente quer ver o gráfico no longo prazo, aí a gente pode deixar ele aí, mas a gente tem que tirar a inflação. E aí a gente costuma inflacionar o passado com o EUSCO, ver o gráfico em dólar, aí você tem um gráfico que dá para você também fazer diversos tipos de análise. Vejam essa que eu estou fazendo aqui agora, que está sendo uma reta ali de longuíssimo prazo, né? E acho que essa reta é super válida, essa reta foi válida assim por dentro. Mas a gente aqui gosta de ver o gráfico nominal, porque a gente fala em valores, se a gente estiver falando de gráfico indexado, esses valores para semana que vem vão estar mudando. Então, para isso, a gente considera somente a partir de julho de 94 e aí é esse gráfico que nós temos. Muito bem, eu estou vendo que Vale rompeu essa reta aqui, que vem desde 1998. Eu acho que, com isso, tenho direito como analista técnico de traçar Fibonacci aqui. Fibonacci, primeiro número vem daí em 8 e, por isso, eu acho que nós estamos numa tendência de baixa, rumo a 8. E nessa tendência de baixa, que começa aqui em Vale, em início de 2011, a gente teve uma acumulação lateral que agora claramente foi e ganha, apesar de alguns percalços aqui, né? Rompe-se esse nível, depois o mercado tem um pullback, enfim. Mas ele acumula numa acumulação de continuação aqui durante 2014 e aí no final de 2014 ele rompe definitivamente o suporte que tinha sido percebido em Vale a 24 e cai para o novo suporte a 16. E passa a se acumular numa acumulação que tem toda a característica de um triângulo descendente e nós entendemos que o mercado fez uma espécie de bandeira de baixa no teste do suporte desse triângulo descendente. Razão para a qual recomendamos a venda. Então, aqui no íconezinho que a gente tem e que mostra a razão do porquê da análise, você pode ler aqui, não sei se dá para ler aí, mas está escrito aqui bandeira de baixa em teste de suporte de triângulo descendente que ocorre após o rompimento do importante suporte a 21. Então, essa consideração de que isso está acontecendo depois do rompimento do importante suporte a 21 é para dar justamente a conotação de que o mercado está em uma tendência de baixa. Já vão ter um suporte importantíssimo a 21, querem ver que suporte é esse? Esse cara aqui, vejam que, opa, esse cara aí que vocês não estão vendo, mas já vão ver. Então, é esse cara aqui. A gente tem fundo de 2007, a gente tentou com essa acumulação aqui do fundo do Suprame, a gente tem esse fundo aqui de meados de 2009 e, portanto, esse nível é importante. Esse nível foi rompido, esse nível era um pouco o divisor de águas também, né? Mas a gente também poderia ter falado do nível de 24, que foi rompido, mas, enfim, esse nível é rompido e o mercado se acumula em uma formação com características de retângulo. E é isso aí, o topo está acima desse topo aqui. O objetivo é a projeção do... Perdão, eu falei retângulo, mas, na verdade, é um triângulo descendente, claramente, né? Topos consecutivamente mais baixos e fundos no mesmo nível. O objetivo nosso é 12 e 20 para lá, que nós achamos que os preços vão partir agora. Inicialmente, se eles tentarem romper o suporte a 16, mas a julgar por esse processo aqui, eu acho que isso acontece rapidinho. Então, baixistas aí, vale curto, médio e longo prazo, com o objetivo a 12. Petrobras, nós também fizemos uma recomendação... Cadê Petrobras aqui? Eu não tirei de olho, mas nós fizemos aqui hoje notícias, listas de notícias aqui... Recomendação de venda Petrobras. Nós fizemos essa recomendação hoje a meio-dia, um pouco antes da uma hora da tarde. O que nós entendemos... O preço estava 9,46, nós entendemos que no intraveio nós tínhamos... Cadê Petrobras aqui? Tá aqui. Petrobras tá assim o estilo dela, que eu vou carregar agora o estilo Petrobras. mas o estilo já me veio com todas as cores e diversos... cores e layout do que a gente chama de Petrobras. Bem, adivinha o quê? Petrobras tá seguindo o vale, ípsis líquidos. Petrobras tá se acumulando numa formação que hoje passa a ter muito mais característica de triângulo descendente. Então, eu já falei várias vezes aqui na clima técnica que a gente tem, nas formações gráficas, a gente tem alguns pontos em que a gente pode assumir posições. O triângulo descendente é bem característico, porque ele é um negócio assim, né? Topos que vêm consecutivamente sendo mais baixos e fundos no mesmo nível. Contrário do triângulo ascendente, onde a gente tem topos no mesmo nível e fundos ascendentes. Quando a gente tem, então, como no termo descendente, topos descendentes e fundos no mesmo nível, a gente vê claramente que o vendido tá indo cada vez que o mais seja o pote. Isso é uma das maneiras que eu, quando dou o curso de análise técnica, eu uso pra explicar o que exatamente o analista técnico faz. A gente olha um gráfico não pra verificar que tá acontecendo uma bandeirinha que é o que o Edwards Magui escreveram lá em 1920 que costuma acontecer. Não, a gente olha o gráfico para tentar interpretar e tirar conclusões, indicações absolutamente, não são óbvias, conclusões lógicas sobre os dois exércitos, né? Dois exércitos aí nesse quadro que vocês estão vendo, o touro e o urso. Pra saber qual deles tá mais forte ou vai ficar mais forte, né? E o triângulo descendente é uma formação que nos mostra claramente os comprados segurando os preços no mesmo nível, que é o nível de suporte, aqui em Petrobras a gente tá vendo 3V, por 3V os preços seguraram exatamente no mesmo nível, mas quando a gente vai ver os topos, a gente vê topos descendentes, isso significa o exército dos ursos indo, vendendo cada vez mais agressivamente, indo cada vez com mais sede ao pote, né? Então, no triângulo descendente tem dois pontos basicamente pra você vender. Você pode vender quando o triângulo é rompido, que é quando o suporte é rompido, que é o que eu digo com todo o respeito aos meus colegas mais jovens, mas é o que eu digo que é quando o júnior, o analista técnico júnior vai vender, vai esperar ter toda aquela confirmação. Agora, se você é master, se você tem experiência, você deve tentar vender não quando o suporte é rompido, mas sim quando o mercado encosta na reta resistência que vem desses fundos descendentes e te dá uma indicação de que não vai romper essa reta resistência. Bem, que é exatamente o que nós procuramos fazer hoje, né? Esperamos que tenha sucesso a recomendação que fizeram. Mas você vender na reta de resistência é outra conversa, até porque o seu estoque fica próximo, que está acima do topo que se formou na reta resistência e acima da reta resistência. Quer dizer, você tem um nível de suporte que é dado pelo topo e outro nível de suporte que é dado pela reta de resistência. Você está protegido aí por dois eventos técnicos, a gente poderia dizer, né? Então, foi exatamente por essa razão que eu agora mostro aqui a tela para vocês. A gente fez a recomendação de venda de Petrobras hoje e nós identificamos a possibilidade de estar acontecendo isso. Ontem houve um gap, que é uma típica situação de clímax de alta, né? E hoje, quando nós vimos que o mercado tinha aberto com um gap acima do fechamento de ontem e já estava abaixo do corpo real de ontem, nós então fizemos a recomendação. Coisa rara, a gente não costuma. A gente costuma fazer recomendações mais próximas do fechamento, porque como a gente faz recomendações no gráfico diário mais próximo do fechamento, os preços estão, o candle do dia está, vamos dizer, mais crível, né? Ele fica mais difícil de ele dar um drible na gente. A gente acha que ele está rompendo, por exemplo, acho que está rompendo um nível de resistência e, de repente, ele deixa apenas um fiozinho de cabelo, né? Que a gente chama de extensão, que a gente chama de corpo real e... Esqueci como é que chama... Juninho! Ajuda, Juninho! Como é que chama o fiozinho para cima do candle? Sombra superior? Sombra superior, exatamente. Muito obrigado, Juninho. Deu um branco aqui. Então, a gente está achando que ele está rompido, que o candle, o corpo real do candle está acima de um nível de suporte, mas, na hora H, no fechamento, ele deixa só uma sombra superior, né? Mas, também, fiozinho de cabelo deu para entender, né, gente? É isso aí, pronto. Muito bem. Hoje, nós fomos premiados com o fechamento abaixo do preço que a gente havia vendido, mas eu acho que isso tem toda a característica de um triângulo descendente. Acho que isso vai para os livros de história, de análise técnica aí, vendo sobre vários prismas, a gente, então, vê. E acho que, também, outra consideração que dá para a gente fazer é que aqui começa uma onda impulsiva, e essa onda impulsiva é, claramente, um, dois, três, quatro, cinco. Eu vou até colocar aqui uma reta e vou pegar um vermelho aqui menos e bem largo para mostrar para vocês aqui, ó. Um, dois, três, quatro, perdão. Eu estou aqui em Petrobras. Outra coisa que a gente pode notar é que isso aqui é uma onda impulsiva, composta de cinco ondas, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E, depois de cinco ondas para baixo, a gente, então, tem uma onda corretiva mais elaborada. E o triângulo descendente se presta muito bem para ser, então, que seria a onda dois desse processo iniciado aqui. Nós estaríamos tendo agora, estaríamos começando agora, eu quero crer, a onda três desse processo aqui, né? Eu entendo que essa onda vai ter cinco ondas. Onda três, onda quatro, onda cinco, todas para baixo, né? Essa onda quatro, logicamente, é uma onda corretiva. Em termos de Fibonacci, os três números Fibonacci estão aqui, o primeiro número Fibonacci, três linhas estão aqui, seis, 50% de correção da tendência iniciada em 1995. Seria três e cinquenta, aproximadamente, e ponto meia um oito seria aí em torno de dois, né? O jeito que está a Petrobras hoje, com a minha análise de que o preço do petróleo vem para 30 dólares, que é o preço mais ou menos a parte de cima da faixa que ele esteve durante 20 anos, de 83 a 2003, ele oscilou nessa faixa aí de 34 a 12 dólares. Eu acho que ele vem de novo para a faixa e fica lá. E se vier, Petrobras vai sofrer muito, talvez vai sofrer as últimas consequências, vai ser talvez fatal para a Petrobras, porque ela tem uma dívida enorme e o produto que ela teria para pagar essa dívida, não vai ter mais, porque petróleo da 30 dólares, do jeito que está hoje, já não tem, porque petróleo, segundo a Petrobras, precisa de um preço, perdão, pré-sal, segundo a Petrobras, precisa ter um custo de extração de 55 dólares. O petróleo tem que estar acima de 55 dólares, para que o pré-sal se viabilize. Segundo a British Petroleum, o petróleo precisaria estar a 65 dólares. Com o custo financeiro atual da Petrobras, isso aí estaria lá para 70, 80 dólares, talvez. Mas isso não é minha especialidade, é só um palpite. O que eu sei é que quando a gente vai aqui para commodities e olha o petróleo, especificamente o EWTI, eu estou vendo até que ele parece que teve uma recuperação. Vamos ver aqui o petróleo em Nova York. Estava vendo o petróleo em Nova York, enquanto nós andamos. Estou mostrando aqui para vocês a faixa de oscilação durante 20 anos. Isso aqui é 83, isso aqui é 2003. Em 2004 ele rompe essa faixa, por quê? Pela farra do crédito, deu o que deu, levou-se os custos do petróleo do barril a inimagináveis 145 dólares, deu o que deu, veio de bico no subprime, bateu aqui, resvalou nesse antigo resistência que ofereceu suporte e foi isso aí se acumular, fizeram uma tendência lateral durante cinco anos, que os livros de análise técnica já podem incluir essa formação. Eventualmente eles vão mostrar isso com gráfico mensal, porque ela vai ficar mais clara. uma formação de cabeceombros. E aqui a gente também tem claramente uma onda impulsiva de 99 até 2008, composta de cinco ondas, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui a onda A e aqui o final da onda B com uma formação de cabeceombros. Então eu acho que, quando a gente volta para o gráfico diário aqui, eu acho que os preços estão vindo de novo para essa faixa. Isso é uma alta agora, mas eu acho que nós estamos vendo aí um processo de acumulação. Apesar dos preços estarem subindo, só que eu acho que vai resultar em uma acumulação. Isso aqui eu acho que não vai ser um fundo duplo. Pode até ser, se for um fundo duplo, veja, a gente pega essa amplitude aqui e sobe. Ela vem para 64 golas e depois volta a cair. Eu acho que nós estamos, na verdade, indo. Isso aqui é muito mais provável ser um retângulo. Nós vamos para dentro dessa faixa aqui. Então por isso que nossa análise é muito pessimista para o Dr. Braz, que eu volto aqui em Letras Constó. E esse triângulo descendente se coaduna perfeitamente, se encaixa perfeitamente na nossa análise de baixa, curto, médio e longo prazo. A projeção do triângulo é R$ 6,00, que vem a ser exatamente o primeiro nível Fibonacci de correção dessa tendência de alta, iniciada em 1995 e terminada com o rompimento dessa reta de longuíssimo prazo em 2011. Fibonacci traçado, então, desse fundo de 1995 até o topo de 2008, tem o primeiro nível de correção, 0,318, 38% de correção dessa alta aqui. Essa alta foi, em termos norminais, ela foi de 15.377%. E aí 15.377%, a gente tem uma queda de 85%, que traia os preços até esse primeiro nível Fibonacci a R$ 6,00, que é coincidente hoje com esse triângulo descendente. Então, a gente está muito clara, a gente está bastante baixista aí, com a gente vai escutando de novo Fibonacci. Vamos às perguntas, então, Júnior. Vamos lá, Fábio. A primeira pergunta é do Javier, dólar comercial. E temos uma outra, que é do Luizabel. É o dólar comercial, só que depende da inflação brasileira. Luizabel, quem é esse cara? Será que é aquele amigo nosso que está conosco aí faz uns 35 anos? Deve ser ele. Exatamente, ele mesmo. Um grande abraço. Eu não estava brincando, eu sabia que era. Um grande abraço para você, meu amigo Luizabel. Continue nos ajudando, mande as suas recomendações. Eu quero acatá-las e arrumar as coisas que você dá aos toques para a gente, cada vez em um espaço de tempo menor, se Deus quiser. É isso aí. Um grande abraço para você. Então, o dólar comercial nós vamos ver. Luizabel pede o dólar comercial indexado em quê? CPI? Por uma inflação. Eu acho que o CDI acumulado é o que o pessoal mais usa. É, tá certo. Então, vamos ver aqui o dólar comercial primeiro, né? que rompe esse divisor de águas que é 2,80. Testou. Nós temos um outro nível de resistência que foi aqui em 2004. Esse topinho está sempre prestado agora. O mercado encontrou resistência nesse nível. E agora, eu não sei dizer, vamos dar uma analisada nessa... Eu acho que nós tivemos um movimento de alta, uma posição um pouco mais acentuada. e agora nós estamos numa onda impulsiva. Eu acho que tivemos um primeiro movimento, uma população. Já estamos pegando um triângulozinho ascendente, né? Nesse contexto aí, a gente vai ver um triângulo ascendente aqui. Então, vejam, primeiro movimento. Eu acho que pode ter alguma coisa um pouco mais elaborada aqui. Mas acho que isso é pra cima, indiscutivelmente. E vamos romper esse nível e vamos caminhar rumo ao topo do mercado do mercado que foi o auge do medo da eleição do presidente Lula no final de 2002. O topo do mercado foi, deixa eu ver... Porque no dia 16 de outubro de 2002, houve o fundo do mercado de ações. Porque foi quando o presidente Lula leu. Então, o candidato, o presidente Lula, leu a carta de intenções. Acho que já tinha ocorrido o primeiro turno, provavelmente. Não me lembro. Então, mas foi quando ele leu a carta de intenções do PT em que o PT dizia que ele não ia comer criancinha, como estava sendo dito aí, né? Logicamente, uma hora de falar. Mas o PT disse que ia respeitar contratos e tudo mais. Então, o mercado começa a acalmar. E vejo, esse outro topo aqui é 22 de abril e talvez esse aqui seja dia 17, né? Dia 17 tem um outro topo. Então, isso aqui foi o que aconteceu em 80 e em 2002. Eu acho que é para lá que nós estamos indo. Mas será que a situação do país está tão ruim assim? Eu acho que não está, mas vai estar. Eu acho que vai estar porque eu vejo uma variável que acho que nem todo mundo está vendo. A variável é mercado americano caindo. Mercado americano caindo. Vejam, tudo que está acontecendo no Brasil até agora está acontecendo com os Estados Unidos em alta. Os Estados Unidos estavam em alta esse tempo todo, minha gente. Os Estados Unidos estavam em alta e foi para o seu nível mais alto da história. Os Estados Unidos caindo, possibilidade de recessão mundial, é outra conversa, né? A gente imaginar que tem um doente que está na UTI e agora o cara pegou uma infecção hospitalar, sei lá. Mas além da doença dele, então a coisa fica muito complicada. Não é coisa terminal nem nada, mas nós vamos sofrer muito aqui. Eu acho que, para quem sabe, para quem já velejou, já esteve no mar, barco velejando, eu comparo isso, a gente está, a nossa situação de hoje, a gente está no mar com um ventinho legal de través, mas eu estou olhando lá para o sul, que é de onde vem os pitocos lá, que a gente chama, e estou vendo um charutinho lá no sul, sul do oeste, ali é uma nuvenzinha que está lá no horizonte ali, mas é um charuto que está ali. Quem sabe das coisas, vai tomar providências e vai risar a vela. A vela é grandona nos barcos de oceano, a vela tem 15 metros de altura às vezes, então o cara baixa a vela e deixa só uma pontinha de vela assim de 3, 4 metros de altura, porque com aquela pontinha ele sai navegando e andando a 20 milhas por hora, num veleiro enorme, porque o vento fica muito forte. Agora, se você não faz isso antes do vento chegar, a hora que o vento chega, ele simplesmente vira o teu barco ou quebra o teu mastro. As pessoas experientes estão vendo a coisa, eventualmente veem a coisa chegar antes das outras e tomam as providências. A providência que eu estou dizendo é essa, sair de risco e entrar para a toca e deixar o dinheiro na renda fixa em banco que não quebre. Se você quiser arriscar bancos não tão fortes, quem são os bancos fortes? Eu acho que banco forte é Bradesco e Itaú, pronto. Eu não arriscaria nenhum banco estatal, eu não arriscaria banco estatal nenhum. Não sei, não sei o que está acontecendo aí, está um rolo danado aí, o país está de perna para o ar. Eu acho que Bradesco e Itaú, Bradesco e Itaú passaram pelo não sei o que, aquele programa lá de reestruturação dos bancos, apertou-se o cinto do controle dos bancos muito aqui no Brasil, coisa que não foi feita nos Estados Unidos, antes do Subprime e muito menos agora está feita lá, eles continuam com seus níveis enormes de alavancagem, por isso eu acho que a possibilidade de um outro crash muito grande aí é muito grande. E pronto, e vamos esperar ver. E, portanto, o que eu disse é que eu acho que tudo que está acontecendo agora está acontecendo com um ventinho soprando aí muito saudável. Eu acho que o furacão mesmo ainda está por chegar e virá à medida que a gente passe a constatar uma deterioração na saúde financeira mundial, o que vai ser precedido de uma queda violenta no mercado de ações americano e mundial, logicamente. Então é isso. Então eu acho que sim, nós podemos muito bem chegar lá e lá é um nível de 4 reais. Isso é pra lá que eu acho, aliás, que nós estamos, aliás, em termos puros de análise técnica, se a gente puser mais uma perna igual a essa que nós tivemos aqui no Donda, a gente vai para 3,60. Então eu acho que 3,60 talvez seja um objetivo um pouco mais trívio aí que a gente está falando, tá? Muito bem. Agora vamos aqui para a nossa página do dólar. Eu vou mostrar para o Isabel o nosso dólar indexado pelo IGTBI, que é esse cara aqui, ó. O dólar dividido pela infração brasileira. Ele mostra o dólar perdendo valor. Eu já tinha mostrado isso, por favor. Perdão. Então eu vou voltar aqui para o mercado, vou mostrar o dólar aqui e vou mostrar aqui o que eu fiz foi pegar a amplitude dessa perna aqui, do criandozinho ascendente para cima, que por sinal é muito parecida com essa outra amplitude aqui, né? Um pouco maior, né? Mas é natural, né? Porque aqui é o primeiro movimento de alta, aqui já é o segundo movimento de alta, o mercado extrapola um pouco mais, né? E a gente pega justamente esse último movimento, porque esse último que seria a onda 3, né? Se a gente está considerando que isso aqui é uma onda impulsiva iniciada aqui, parece que sim, porque até então os preços estavam abaixo desse nível de 2,80 aqui, que é o divisor de águas, eu mostrei pra vocês, né? A gente tem esse topo importantíssimo aqui em 2001, o fundos em 2003, 2004, topo em 2005 e esse outro topo aqui do Subcarne em 2008, né? Então, depois que ele passa o divisor de água, quer dizer, ele sai para passar o divisor de água a partir de janeiro, e aí, então, eu estou vendo isso como uma onda impulsiva. Primeiro movimento, onda 2, a gente tem um ascendente claramente clássico, né? Uma formação um pouco mais elaborada, onda 3, onda 4, agora nós estamos indo para a onda 5, que seria no mínimo igual a onda 3. Por que eu acho que a onda 5 é no mínimo igual? Porque aqui é onde vai estar o auge da euforia com o dólar. E no auge da euforia, essa onda pode até se estender um pouco mais e a gente pode chegar até aí uns 3,80. Então, 3,60, 3,80 é onde eu acho que o dólar está indo. E agora o gráfico do União Amigo Abel está aqui no dólar, que é o gráfico indexado, dividido pela inflação brasileira, ele é indexado em IGTV3 e mostra o valor do dólar, mostra o dólar perdendo o valor, e agora recuperando o valor. Então, o dólar perdeu o valor de 2 mil aqui no Brasil, de 2.002 até 2.001, e a partir de 2.001 começa a ganhar valor, e agora está subindo, e nesse gráfico você vê que é até 3,90. Bom, ele tem condições de chegar até lá. Agora, o fato, minha gente, é que o dólar em 2002, na verdade, esteve a 9 reais. E não é aqueles 4, não é aqueles 4 lá, porque aqueles 4 lá a gente tem que botar a inflação brasileira. e por isso é que a gente vê que existe um potencial de alta enorme. Não se iludam, né? E, por favor, aí, empresas como... quais foram as últimas duas que entraram no cano danado por conta dessa alta do dólar? Bom, essa alta do dólar aqui quebrou Votorantim e quebrou Sadia. Simplesmente. Cada uma delas perdeu em torno de 2 bilhões de dólares por conta dessa alta aqui. E aqui é que falou-se muito de um processo chamado cisne negro. Para quem não conhece, não existiam cisnes negros. Então, o cisne era claramente um pássaro, né? Ou um galináceo branco. Até que as populações europeias chegaram à Austrália, quando, então, encontraram o cisne negro. E, antes de se encontrar o cisne negro, as pessoas, quando queriam se referenciar a alguma coisa que não existia, falavam, isso é um cisne negro, isso não existe. Só que aí, de repente, passou a existir o cisne negro. Então, essas empresas que tiveram prejuízos enormes apostaram que a alta espetacular do dólar não existia, era um cisne negro. E existe até um livro escrito por um autor muito famoso, me falha agora o nome dele, justamente com o nome de cisne negro. Então, hoje o cisne negro não é o preço chegar a 4. O cisne negro hoje talvez seja o preço chegar a 6. e acho que a possibilidade... Estão mostrando aqui no gráfico. O cisne negro não vai chegar a 4. Onde ele chegou aqui, com a inflação corrigida, ele chegou em 2008 já, né? Em 2006 ele estava aqui. O cisne negro hoje vai chegar a 6. Ou talvez ele chegar a 9, como ele chegou em 2012, né? Que é o equivalente aos 4, mais de 2002. Quando a gente tira a inflação, isso vai para 9. Muito bem. Quando a gente tira a inflação, que é isso aqui, a inflação desse período aqui, quando cai em... É isso aí. Próxima pergunta, Juninho. Próxima pergunta é a BEV. A BEV 3. Então, a BEV, uma das principais ações do mercado brasileiro, a terceira maior ação, está com esse gráfico aqui, em que a gente vê que ela acabou de romper... Isso aqui está errado. Não sei por que está aqui. Mexer o meu queijo aqui. Eu acho que essa régua está aqui embaixo. Esse nível de resistência está aqui. A BEV acendeu o sinal vermelho. Aliás, o sinal amarelo. Por quê? Porque nós temos os preços... Os preços estão logo depois de terem rompido o seu topo histórico, que foi alcançado em janeiro. Então, agora... Desculpa, estou aqui com o gráfico semanal. Estou botando o gráfico diário. Então, está aqui. Isso foi atingido em janeiro... Final de janeiro de 2013. Depois, os dois testaram de novo esse nível em abril de 2014. Testaram de novo esse nível em novembro de 2014. E esse nível foi finalmente rompido. E... É... Eu estava vendo... Eu estava vendo... Vou ver uma coisa aqui. Vou ficar perdido agora. Estava vendo o gráfico semanal. Mas... O fato é que... O gráfico semanal realmente nos dá uma... Um engolfo, que é uma... É uma... Indicação de queda. E é uma das poucas coisas que não pode acontecer depois dos preços vão ter uma resistência tão importante quanto essa aqui. É... Pode acontecer qualquer coisa. Menos um novo. Menos uma estrela da tarde. Isso não é para acontecer aqui. Aqui é para o mercado fazer uma bandeira. Mas enfim... Então... Estamos apenas para o mercado, por sinal amarelo. E eu estou de olho nela. É... Porque... Se esse nível... Que foi rompido... For penetrado de novo. Ele vai estar nos dando um bull track, né? Por enquanto não dá para saber. É... Mas o que dá para saber é que aparentemente o mercado estava fazendo um pivô de alta. E agora... Logo após romper essa resistência aqui, que foi encontrada a 1860, os países tiveram uma reação bastante significativa, né? Talvez função da participação dos sócios da Andev no negócio lá com a... Com a Rens, né? Que a Rens juntou-se com a Kraft, né? E ficou com 51% do capital da Kraft. Fazendo a quinta maior produtora de alimentos do mundo. Está nos jornais de hoje. Muito bem. Então, a julgar pelo comportamento de hoje, eu acho que nós vamos testar esse nível. É 1740. Se ele romper esse nível, nós vamos ter um bull trap aqui. Isso vai ser considerado por mim como extremamente baixista. Eu acho que valeria a gente pensar em tomar uma posição. Porque a chance dos pessoas voltarem para essa reta suporte de longo prazo, estaria passando aí por volta de... É... 1112. É muito grande. Se esse nível de 1740 for rompido. Isso aí. Júnior. Próxima pergunta é do Matheus. Braskem BR. Caísse. Então... Braskem. Nós estamos de olho em Braskem. Estamos de olho em Braskem. Estamos de olho em Braskem. Aqui, né? O Braskem está aqui. Um... Deixou atualizar isso aqui. Deixa eu mudar aqui a data. Ok. Então está aqui o Braskem. e a gente vê aqui uma linda reta, suporte, veja que coisa bonita, a gente tem análise técnica, né, a gente está vendo aí a massa de indivíduos responsáveis por esse processo de aula aqui, respeitar esse ângulo de inclinação aqui já vem em 2013, a segunda em 2009, a terceira em 2015, então já são quatro pontos nessa reta que torna-se extremamente confiável o cara, então, tocou essa reta teve uma alta sentiu a reta, mas agora aparentemente está voltando então, não dá para dizer ainda muito que voltou, até porque essas ações em que a gente vê uma grande oscilação no mercado no meio, exatamente no meio dessa oscilação, ele está da maneira que a gente poderia dizer indefinida então, eu só não acho que está indefinido, porque como eu acho que o Volvespa é para baixo eu acho que Brasquinha é para baixo, Brasquinha não tem a ver com o Petrobras vamos ver aqui, terminando em foco a gente entra aqui em navegação integrada relatório CVM e informações da empresa qualquer ação aqui a gente tem o perfil de Brasquinha Brasquinha foi constituído em agosto de 2002 quando os grupos Odebrecht e Mariana integraram seus ativos petroquímicos a Copenia e petroquímicos são antigas centrais de matérias químicas petroquímicos, pode camassar ali da Bahia os dois núcleos unidos, então isso aqui é petroquímica, eu acho que petroquímica vai sofrer então, eu tenho um viés de baixa danado para isso aqui eu acho que esse nível que está sendo testado aqui, vejam que interessante o mercado encostou na reta suporte no nível do nível desse fundo aqui de 2012 muito importante, por quê? porque depois que ele bateu nesse nível aqui ele rapidamente subiu 58% e acabou subindo 103% então esse é um nível importante está gravado na cabeça dos participantes do mercado e não deu outro o mercado chegou aí e puxa vida, ele tem mais esse é um nível psicologicamente importante naturalmente importante que é um 0,00 ele é 10 no número de 10 reais por ação 10 reais por ação é o nível natural de suporte fica gravado naturalmente na cabeça das pessoas as pessoas gostam de comprar perto de 10 também gostam de vender vão gostar de vender se os 10 foram rompidos se ele que era suporte passa a ser resistência que em análise técnica a gente tem que é um região de inversão de polaridade quando o nível de suporte é rompido ele que oferecia suporte inverte a polaridade e passa a oferecer resistência então é muito comum eu mostro-se que muitas vezes mostrei para vocês aqui na quinta técnica um mesmo nível que tem níveis de que tem fundos e topos não é nenhum nível mas às vezes você tem um fundo e depois que o mercado rompe você tem um topo exatamente no mesmo nível não é o caso aqui de Braskem mas isso é o que costuma acontecer então eu acho que até julgando por esse comportamento de hoje eu acho que os três estão voltando aí para testar os 10 se romper os 10 minha gente olha, o que dá para a gente fazer para ter um objetivo aí um pouco mais claro é jogar um Fibonacci aqui e a gente vai ver que 7 reais vejam que bonito né bem técnico esse ativo a gente traça Fibonacci e vê que esse primeiro nível aqui ou seja a correção que valeria a correção de 1.382 disso daqui aqui que seria 100% né vem dar aqui em 7 reais que é a gente poderia por outros meios também talvez se eu não tem esse nível aqui a gente pode projetar para baixo a partir daqui desse nível vai dar exatamente lá no certo então é isso aí eu não temos muito análise técnica para 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 confirmar mas o meu cheiro é que nós vamos testar os 10 vamos romper e vamos para o 7 isso aí Julinho microfone por favor é próxima pergunta do Ricardo Ross é 25 a Ross sofreu coitadinha né está no seu fundo histórico a gente tem falado poucas vezes aqui de um ativo que está no seu fundo histórico pois Ross está no seu fundo histórico fez mil longos como dizem os americanos estão testando está testando esse seu fundo histórico numa acumulação tem características de que vai isso aqui é um um triângulo simétrico provavelmente eu acho que os preços vão romper dois reais e vem mais para baixo isso aqui dá para falar o mercado tem essa alta violenta aqui em dezembro depois toma esse baita engolfo e agora tem essa alta violenta e quando o mercado depois de uma alta violenta tem uma reversão dessa é porque está podre e isso aqui caracteriza bem possibilidade de um triângulo simétrico ou se a gente deixar mais um fundo por aqui a gente traça uma linha horizontal aqui e chama de triângulo de descendente tanto faz importa o que importa é que isso aqui projeta uma por enquanto está projetando aí um objetivo que seria aproximadamente por aqui a 1 e 10 1 e 10 é quando a gente acha que a rosa está indo junto a próxima pergunta é do Caio Sula 11 Caio Sula apesar da alta eu quando a gente olha no novo praga assim eu estou de olho nela porque aliás pega um pouquinho aqui Sula nós estamos com ela recomendada na compra e agora não foi uma das que nós apertamos o estoque hoje acho que o nosso estoque foi apertado para cá ou para baixo desse nível aqui tá por quê porque nós entendemos aqui no diário que ela pode estar tendo apenas um pullback aqui para esse para essa antiga reta de suporte porque nós compramos compramos porque nós entendemos isso aqui como uma formação de fundo tá ó aqui porque nós compramos banheiro de alta em rompimento de fundo núcleo mas entendemos isso aqui como um fundo núcleo se você quiser você pode também querer chamar de cabeça e hongos invertido não é só escrever um livro de análise técnica que você transferiu no livro e chama do que você quiser então quer transformar isso aqui em cabeça e hongos é um pouco difícil mais da aula a gente pode fazer assim transformando cabeça e hongos a gente faz assim ombro esquerdo uma cabeça ombro esquerdo e ombro direito ombro direito e aí a gente traz essa reta de pescoço aqui e daqui até aqui o objetivo e aí a gente pega esse cara e projeta para cima a partir daqui o objetivo vai dar lá exatamente onde está o nosso boizinho que seria 15,50 que coincide com esses topos aqui então nós estávamos fazendo aí uma operação contra a tendência porque entendemos que a tendência do dovesco é de baixo mas uma operação que dá que o dado é para ganhar uns coves aí ela ainda está no lucro mas como a gente está com essa desconfiança agora de que talvez esse processo aqui foi apenas para fazer um pullback para essa antiga reta aqui como o mercado está nessa tendência lateral sul-américa ele está não vai não vai fez que vai não foi então isso pode acontecer o mercado faz toda uma armação para apenas fazer esse pullback aqui e depois cair então por isso o nosso stop já foi rapidamente apertado nós fizemos a recomendação que ele escapa dessa resistência aqui nesse dia que foi o dia 18 depois estavam aí 13,40 13,30 e a gente depois acompanha as nossas exposições no intraveio até eu tenho uma notinha aqui de algo que eu queria falar para vocês hoje que é o fato sobre a gente ter entrado várias vezes em lojas marias eu vou mostrar para vocês nós vivemos três vezes lojas marias você vê como a gente opera aqui controlando bastante o risco mas a administração das nossas exposições a gente faz no gráfico intraday o garimpo a gente faz no gráfico diário a administração das exposições é no gráfico intraday como isso nos fez colocar o stock inicialmente aqui a 12,58 porque aqui isso está explicado aqui na nossa recomendação o stock está abaixo do segundo suporte no intraday de 15 minutos então nós compramos aqui primeiro suporte segundo suporte segundo suporte era aqui mas a gente podia botar embaixo desse fundinho aqui então o stock estava aqui a 12,58 mas logo a gente passou a ter condições de botar embaixo de um suporte mais alto porque aí o primeiro suporte passou a ser esse aqui desses topos aqui desse fundo e o segundo passou a ser esse aqui no dia 17 em torno de 17,9 então nós fizemos ele a 12,88 e recentemente depois do mercado ter rompido esse nível aqui porque ele atingiu o palmo sabem o que é o palmo? o palmo é essa reta verde que a gente traça aqui a favor da posição então nós compramos aqui e essa é a distância do nosso preço de compra até o estoque inicial então esse é o risco que nós estamos tendo em termos de oscilações percentuais não significa essa oscilação percentual aqui no caso dessa posição vinha a ser 5,6% a gente só estava pegando uma posição de 5,6% arrestando 5,6% do percentual do capital que no nosso capital que nós fizéssemos nessa posição porque do preço que compramos até o objetivo nós tínhamos 16,4% então 16,4% dividido por 5% dá 3 e pouco mais ou menos então nós tínhamos uma situação de 3 a 1 fator lucro e prejuízo 3 com possibilidade de 3 de lucro para 1 de prejuízo mas enfim eu estava mostrando para vocês o palmo então isso faz parte da nossa estratégia de administração das posições o palmo então é a distância do preço de entrada até o nosso estoque então nós entendemos que se o preço vai e faz esse movimentação contrário a posição a gente vai ser estopado que vai tocar o nosso estoque para liquidar a posição agora e se ele faz a favor que é justamente o que está mostrado aqui nesse palmo se ele vai a favor então o que acontece é que a gente se propõe a não perder mais e daí a gente tira o estoque de onde está e pula o estoque nas proximidades a gente comprou aqui mostra a gente comprou a 13,32 e o estoque estava a 13,28 por quê? porque o mercado fez um fundo aqui exatamente o mínimo aqui é 13,31 nós compramos a 13 e é 13,32 no caso veio a 13,31 deixou o fundo então a gente traz um pouquinho abaixo a gente está saindo em casa uma vez 5 e pouco por cento eu vou perder 0,13 por cento de estilação então isso é o que a gente faz administrando as nossas posições agora eu quero mostrar um ativo para vocês e uma característica do termo não enfoque que é bastante interessante também é uma coisa que a gente se orgulha bastante que é meio exclusivo nosso eu pelo menos não tenho visto nenhum dos concorrentes que investiram como nós para fazer um algoritmo que dê linhas aqui inteligíveis eu quero mostrar para vocês o gráfico de DASA o gráfico de DASA DASA 3 vejam o que aconteceu a gente está com ele aqui nas nossas nos alertas com o estoque eu poderia mostrar aqui onde é que está o DASA aqui o DASA não está aqui então o DASA está aqui esse é o gráfico também vou mostrar o gráfico de longo prazo e eu quero mostrar a vocês eu vou até mudar o estilo disso aqui vou editar esse estilo e botar as cores com a nossa característica que é a nossa marca registrada que é com listas assim vou expressar um pouquinho essa faixa cinza aqui e pronto está aí o gráfico com listas essas listas são muito interessantes primeiro porque nós podemos colocar listas né gente porque nós investimos muito para fazer algum algoritmo que nos desse essa situação aqui ó em que nas listas a gente tem o valor inteiro dos números então a gente tem aí a primeira lista está em sete a segunda está em oito como uma lista está em sete e a outra está em oito se a cotação está por aqui eu sei que é 150 agora pouca gente investiu o tempo e a energia que nós investimos para criar esse algoritmo para fazer com que as linhas estivessem sempre em números inteiros no nosso no caso do treinamento essas linhas sempre são múltiplos de um dois cinco quatro dez vinte assim por diante aqui é de um em um aí quando o mercado vai crescendo eventualmente isso aqui é tudo de um em um como é um gráfico em escala logarítmica a gente está mostrando oscilações percentuais aqui com mesmas distâncias por exemplo se eu pegar um segmento qualquer aqui no gráfico eu vou pegar um segmento que já está aqui que é nessa projeção que eu fiz vou copiar ela vou copiar essa projeção aqui e eu vou medir a variação percentual dela o gráfico de escala logarítmica eu estou vendo aqui sessenta e um por cento de oscilação então vamos fazer uma oscilação menor aqui vamos fazer aqui por exemplo de dez para onze que é dez por cento que eu sei que é dez por cento então eu essa amplitude aqui é dez por cento porque eu estou indo de dez para onze aqui na escala estou vendo aqui aqui é dez e dez então isso aqui é dez por cento qualquer oscilação dessa aqui é dez por cento daqui para cá é dez por cento aqui essa alta por exemplo nesse dia aqui que houve durante o pregão em março foi uma alta de mais de dez por cento então muito bem então isso que eu queria mostrar a vocês o que eu queria mostrar a vocês é que nós então temos essa característica de poder colocar essas faixas então quando vocês entrarem em uma corretora e virem gráficos assim zebrados é grande a chance que vocês estejam vendo o gráfico de um terminal em foco e o que eu queria mostrar a vocês é que isso é muito interessante isso tem uma utilidade também não é só a plasticidade o layout que fica interessante e por que que isso tem uma uma função importante isso tem uma função importante eu estou mostrando aqui a vocês agora onde nós tínhamos colocado o nosso estoque essa operação é uma maravilha esse aqui é o sonho do analista técnico nós fizemos a venda aqui em quando os preços vejam nós estávamos entendendo esse processo todo aqui como um grande bandeirão de alta só que for no imensal aí que você vai ver a bandeirinha de alta não de baixa se fizer o semanal ainda dá para ver também o mastro aqui e uma bandeira de baixa então voltando para o diário nós então traçamos essas duas retas e quando os preços testaram a parte de cima e fizeram o engolfo aqui a gente vendeu os preços aí começaram a subir devagarinho onde nós pusemos o estoque nós pusemos o estoque acima desse topo aqui agora acontece que esse topo esse topo aí era a 12 e 16 nós podíamos ter pensado em colocar o estoque a 12 e 18 mas a gente nunca faz isso sabem por quê eu vou dar um zoom aqui para mostrar direitinho para vocês a gente não faz isso porque a gente sempre usa a linha como um nível natural de resistência a gente põe o estoque acima da linha a gente é natural para a gente colocar o estoque acima da linha porque que no caso aqui a linha é 12 e 20 é onde está a linha tá então o que nós fizemos pusemos o estoque aqui ó vou mostrar para vocês aqui onde está onde nós pusemos o estoque pusemos o estoque está aqui a marquinha do estoque a 12 e 22 quer dizer dois centavos acima da linha e vejam só o que aconteceu poxa os preços vieram a 12 e 19 nosso estoque estava a 12 e 22 então vejam o topo acima do qual nós queríamos botar o estoque queríamos colocar o estoque eu vou até botar a janelinha aqui parece aqui um pouquinho essa aqui é a janelinha que mostra os valores né a gente vê aí que o máximo foi 12 e 16 nós podíamos ter posto o estoque a 12 e 18 e se tivéssemos o posto a 12 e 18 nós teríamos sido estopados e imediatamente antes do mercado cair os 22% que ele caiu em 1, 2, 3, 4, 5 pregões né era para ir correndo para o viaduto do chá e se atirar lá de lá de cima sem paraquedas mas felizmente por conta dessa faixa que a gente escapuliu dessa dessa outra coisa que eu queria mostrar a vocês também é aqui nas nossas posições liquidadas com lucro são todas essas aqui alfabetica vertical são todas essas posições que nós liquidamos recentemente com lucro a gente fica aí ruminando ela aprendendo com elas o que a gente possa aprender tem também as posições que nós liquidamos com prejuízo elas estão aqui também para serem a língua também estudadas já me vou organizar em alfabetica vertical vocês veem que as liquidadas com lucro são um número um pouquinho maior do que as liquidadas com prejuízo então isso basicamente está mostrando que a nossa performance está muito legal porque a gente tem uma tendência de ganhar mais do que a gente com as posições que a gente tem lucro do que a gente perde com as posições que a gente tem prejuízo então a gente tem uma performance bem legal nós ainda estamos num processo de fazer um track record ou a mensuração da nossa performance automaticamente com o software para poder ser auditado e tudo mais mas não conseguimos ainda nós temos apenas essa performance das nossas recomendações calculada numa planilha que somos nós que fazemos mas não tem ainda a possibilidade de ter uma auditoria mas estamos trabalhando para isso em breve você a partir daquilo que eu não enfoque você vai por exemplo entrar aqui em ferramentas método com stop hoje você vê histórico de alertas e você vai ter mais um item aqui que é performance dos alertas aí você vai ver todos os detalhes vai ter isso vai ter tudo anotado e arquivado automaticamente ali a gente solta as recomendações então a gente tem tudo para querer mostrar isso mas aqui nas posições com lucro eu quero mostrar para vocês as vezes que nós entramos em Marisa nós entramos aqui uma duas e estamos na terceira vez em lojas Marisa então nós entramos em lojas Marisa a primeira vez por que estamos vendo isso aqui como uma acumulação de continuação então entramos a primeira vez quando nós achamos que isso aqui é um triângulo descendente e o interessante foi que nós conseguimos se você ver no entradê de 15 minutos aqui você vai ver os porquês a gente conseguiu baixar o stop para o nível do 0 a 0 e acabamos sendo estopados mas saímos 0 a 0 depois nós vendemos de novo lojas Marisa quando vamos ver aqui no diário quando os preços já ao invés de ter nos brindado com um triângulo descendente que é o que parecia isso aqui nós percebemos que isso aqui estava se encaminhando para um retângulo de médio prazo 1, 2, 3, 4, 5 quase que uns 6 meses e aí nós vendemos de novo lojas Marisa vendemos lojas Marisa e aí conseguimos sair com lucro saímos com um pequeno lucro e agora eu não sei se deixa eu ver aqui alertas com o stop eu não sei se nós estamos com lojas Marisa recomendado eu acho que não nós estamos com lojas Marisa na verdade de hoje aqui se não me falam eu não estou eu acho que na verdade nós estamos cuidados hoje vindo com lojas Marisa bom enfim então é isso que eu queria mostrar para vocês temos aí uma última pergunta Juninho é a última pergunta Light 3 ops então nós estamos testando esse nível importantíssimo de suporte numa acumulação que tem toda a característica de um retângulo de maneira que nós achamos que esse fundo a 12,50 vai ser testado rompido e os preços vem com o seu próximo suporte está aí a 10 mais ou menos a amplitude aqui do SPT tem para 10 baixistas aí curto e médio e longo para o Light o mercado deve testar seu suporte a 12 e a verdade foi encontrada 12,35 e cair para os 10 isso aí agradeço a presença de vocês um bom fim de semana e até a próxima semana já faz um tempo que eu não tenho dito mas quero reforçar que estou aqui com um cheirinho na minha narina esquerda de que eventualmente essa semana pode ser de grandes emoções logicamente vocês pelo que ouviram sabem o que eu acho que pode estar acontecendo em grandes situações para baixo logicamente isso aí esperar para ver muito obrigado até a próxima semana tchau